No programa passado, nós conhecemos um pouco de Lumiar, região localizada a 30 quilômetros do centro de Friburgo e um dos últimos pontos de preservação da Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Na primeira parte do programa, teve cavalgada no Ara e San Genaro, rafting no Rio Macaé e trekking até a Pedra Arriscada, onde a gente pôde observar o visual mais bonito da região. Hoje, você acompanha a segunda e última parte da nossa aventura em Lumiar. Pé no chão e aproveite! Mata Atlântica no Rio de Janeiro Mata Atlântica no Rio de Janeiro Acorda a Cíntia, seis e meia. Vamos para mais um dia. Vambor! E aí, bom dia. Bom dia. Caramba. Que noite maravilhosa, hein? A gente não ouve um barulho de carro, só silêncio, passarinho, dormi muito bem. Ainda acorda com essa vista aqui, de frente pro mato, muito verde. Esse jequitibá aqui, enorme, na nossa janela, já te dando um bom dia. E o jequitibá, o jequitibá é uma planta nativa de Mata Atlântica, né? Tá em extinção, a gente tem que dar um trato e dar uma semente muito bonita, que o matuto daqui, o caboclo, usa pra fazer cachimbo. Deixa eu ver. É a semente. E aí, os caboclos faziam o quê? É, pra fazer o cachimbo daqui, é só furar aqui no meio, botar um bambu fininho. Vamos lá, bom dia a todos, preparar pra mais um dia. Quando se chega em Lumiar, a primeira parada obrigatória é o bar do vovô. Aqui, considerado centro de informação de Lumiar. O vovô, que não tem nada de vovô, é o secretário de turismo na região, digamos. Você pode perguntar de tudo, ele vai te dar todas as dicas. Com vocês, o vovô, você é o mais famoso de todos aqui. Porque antes da gente chegar aqui, só fala, olha, vai conversar com o vovô, que você tem todas as dicas. É considerado mesmo o secretário de turismo aqui da região, vovô? É, o pessoal fala, né? Você tá aqui, você nasceu aqui? Nasci. Tá aqui há muito tempo? Tô, tô aqui há, desde 69. E por que vovô? De vovô, você ainda não tem nada. É, porque quando ela é criança, o meu cabelo era branquinho. Aí o apelido começou desde sete anos. E me fala um pouco da história de Lumiar, como é que se desenvolveu aqui a região? Não, olha só, até a música do Beto Guedes, Lumiar só tinha o calçamento no centro. Não tinha mais nada. Com a música, o pessoal passou a conhecer as cachoeiras, passou a conhecer mais Lumiar, passou a conhecer o povo daqui, aí a cidade começou a crescer. E se você pudesse definir aqui Lumiar, como é que se definiria essa região? O que representa pra você? Representa tudo. Sou nascido e criado aqui, moro aqui desde criança, representa tudo. Estou aqui com o Manuel Spitz, mais conhecido como Manel aqui na região. Ele é professor de história. Me contem primeiro por que Lumiar? Esse nome foi dado devido a quê? O nome Lumiar, né? É um nome português numa região de colonização suíça alemã. Por que isso? Porque o povoamento de Lumiar antecede a colonização suíça em Nova Friburgo. Por que Lumiar? Porque um nobre francês se casou com uma nobre portuguesa que vivia num castelo na região de freguesia de São João Batista de Lumiar, em Lisboa. E ao se estabelecer aqui na região, ela deu o nome da fazenda, o nome da região de onde ela veio em Portugal. Então foram os portugueses. Portugueses e nobres franceses, os primeiros moradores da região. Se você pudesse definir Lumiar pra gente, como você definiria esse lugar? Ó, é um lugar maravilhoso, né? Eu sou suspeito em falar, né? Sou nascido e criado na região. Um clima agradável, né? A população ótima, hospitaleira, muito amiga, né? Vocês devem ter percebido isso. A receptividade aí das pessoas da região é muito boa. E é outro lugar. Eu não quero outro lugar pra viver, né? Próximo de Lumiar fica São Pedro, mais um distrito de Friburgo. Daqui a gente vai partir pro mountain bike. Também um esporte muito praticado nessa região, com muitas trilhas, né? E temos aqui os dois profissionais no assunto, que são guias e conhecem todas as trilhas. Inclusive, ele já tá com o mapa na mão pra me mostrar a quantidade de trilha que eles percorrem aqui na região. Vamos lá. Pois é. O mountain bike é um esporte relativamente novo aqui na região. A gente tem em torno de 30 roteiros diferentes só pro mountain bike aqui. E ele começou há mais ou menos seis anos. E muitos poucos ciclistas do Rio de Janeiro conhecem essas trilhas daqui de São Pedro da Serra, próximo de Lumiar. Então a gente tem realmente o maior prazer em mostrar o potencial que esse lugar tem pra oferecer pros ciclistas. E a trilha que a gente vai fazer hoje? A gente tá aqui, tá? Em São Pedro da Serra. A gente vai sair daqui de São Pedro, tá? E vai subir em direção à Boa Esperança, a cabeceira do Sturler. E depois vamos descer um downhill lindo que mais ou menos uns cinco quilômetros de descida. E a gente chega na Cachoeira Indiana Jones? Chega na Cachoeira Indiana Jones. O nosso objetivo é chegar na Cachoeira Indiana Jones. Então vamos lá. Partiu pra trilha. Você bota esse capacete ao contrário. Certo, Flávio? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Dizem que quem passa por São Pedro da Serra encontra toda a paz do universo. E nada melhor do que curtir essa paz praticando mountain bike em uma das 30 trilhas oferecidas na região, a 5 quilômetros de Lumiar. O esporte que foi trazido há seis anos é o melhor meio para conhecer São Pedro da Serra. A trilha escolhida é a Via Pedra Vermelha, considerada de nível médio pelos ciclistas locais. Ela nos leva até a Cachoeira Indiana Jones. O caminho começa com uma subida que exige uma marcha mais leve. No total, são 12 quilômetros de percurso, sendo quatro só de subida. Haja preparo físico. Respirar fundo. Aproveitar esse ar aqui. Puro. Bom, a gente agora está aqui no alto entre São Pedro da Serra e Boa Esperança. Então, a gente está aqui mais ou menos em torno de 850 a 900 metros de altitude, passando agora por uma pequena reserva de Mata Atlântica, onde a gente vai começar agora a descida, que é uma delícia. É o melhor dessa trilha que a gente está fazendo. São quatro quilômetros de downhill até a Cachoeira da Indiana Jones. Ai, é a melhor hora. Hora da descida. Vamos lá. A plantação de banana é uma das atividades agrícolas mais comuns da região. Pode ser vista com facilidade na trilha. A trilha é variada. Às vezes é bem aberta, com vista panorâmica para os vales de Mata Atlântica. Outras vezes é mais fechada, exigindo mais atenção com buracos que podem causar acidentes. Aqui é gostoso, né? Pedalar por dentro da mata mesmo. Pois é. Aqui a gente está agora no meio da trilha da Pedra Vermelha. A gente está aqui já a mais ou menos uns dois quilômetros e meio de distância da Cachoeira da Indiana Jones. Então a gente vê aqui na frente da gente a vista da Vila de Boa Esperança. A Boa Esperança. Isso. Aqui é uma região que ainda tem muita Mata Atlântica preservada, onde a gente estava passando aqui atrás. E agora a gente vai começar a entrar no povoado de Boa Esperança, daqui a mais ou menos um quilômetro. Você acha que a gente encontrou um bicho aqui nessa mata ainda? Encontra. Volta e meia a gente topa com um ou outro bicho da Mata Atlântica aqui, tipo preguiça. Bicho preguiça, certo? Bicho preguiça tem aqui, preguiça parda. A gente tem também o mão pelada, tem coati, tem paca. Realmente esse lugar ainda está muito preservado. A gente vê só verde pela frente. Graças a Deus. Então agora a gente vai passar daqui a mais ou menos uns dois quilômetros pela Vila de Boa Esperança, que é caminho para a Cachoeira da Indiana Jones e Cachoeira de São José. Então a gente ainda tem uma boa descida pela frente. Temos. Um quilômetro depois, passamos pelo pequeno povoado de Boa Esperança. A gente chegou em mais um distrito de Lumiar, Boa Esperança. Uma descida legal, bem bonita por dentro da mata. Agora mais um pouco de subida até a Cachoeira Indiana Jones. Cachoeira de Aventura? Para levar esse nome, Cachoeira tem que ser bonita. Então vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo subindo? Mais uns 15 minutos e a gente está lá. 20 minutos. Exemplo da destruição do homem é um deslizamento de terra nas encostas, fruto do desmatamento. Um dos grandes problemas da região é o conflito entre o Ibama e os agricultores. Eles reivindicam maiores áreas para o plantio, mas esbarro na proibição do Ibama, que luta para preservar o que ainda resta da Mata Atlântica na região. A pedalada chega ao fim. Essa última subida matou. Nessa areia a roda fica deslizando, não dá para botar muito pesado e ir em pé, então você tem que ficar sentado. Exatamente, aí que exige a técnica que você tem, que a gente anota que você tem. Mais ou menos. E que agora o prêmio é um banho na Cachoeira de Indiana Jones, que antigamente era chamada de Cachoeira das Andorinhas. E que agora, de uns anos para cá, ela passou a ser chamada Indiana Jones por causa da gruta que tem dentro dela. E é uma gruta interessante. A gente vai até lá embaixo? A gente vai até lá embaixo e vamos ver se a gente consegue entrar na gruta hoje, que o tempo está meio fechado. Pode ser que a gente não faça as imagens ideais. Mas vamos conhecer a Cachoeira pelo menos perto. Então vamos lá. É aqui a entrada da trilha. Só de chegar a tempo, a Cachoeira já refresca. Então aqui é Indiana Jones. Pois é. Antiga Cachoeira das Andorinhas. E quem vai tomar um banho aqui? É, nessa época do ano, não, realmente. Pois é, nessa época do ano, o problema é o frio, né? Mas a gente, depois que está aquecido por uma trilha, claro que a gente acaba dando um mergulho, né? Sempre legal. Claro. Ainda bem que eu não vim de pequeno, entendeu? Essa água potável? Potável, sim. Essa água, ela vem lá do alto do Boa Vista. É uma serra continuando essa trilha que a gente estava. E a Serra da Boa Vista é uma serra que tem muitas nascentes ainda super preservadas, né? Água potável que a gente pode tomar banho e beber tranquilo. Esse rio se chama Córrego da Boa Vista. Na verdade é um córrego, né? Que junta com o rio Boa Esperança. Você tem peixe nesses rios? Tem um peixinho, pequenininho. Tem dois tipos de peixe, chamado Mineiro Branco e Lambari. É um peixe tipo aqui da região que o pessoal sempre vê aí nos cardumes pequenininhos. Então, além de passeios a cavalo, a pé, várias trilhas, uma boa dica é conhecer essa região de bicicleta. Porque você pode rodar tudo de bike, né? Tudo. Temos muitas trilhas muito legais para oferecer de mountain bike. Essa é apenas uma delas. E você fica aqui na região mesmo? A gente é especializado em receber o turista aqui na própria região de São Pedro da Serra e Limear. O Encontro dos Rios Macaé e Bonito foi uma parada obrigatória no último programa para o mergulho na enorme piscina natural formada por estes dois principais rios de Limear. Hoje, resolvemos voltar lá para explorar melhor a natureza. Chegamos aqui a um dos pontos mais bonitos de Limear, o Encontro dos Rios. A gente tem o rio Macaé que se encontra com o rio Bonito. E forma aqui essa piscina natural verde linda. E além de poder mergulhar, nadar e aproveitar esse paraíso, aqui você pode fazer um rapel e uma tirolesa. Vamos lá? É hora de botar o equipamento e se preparar para o rapel. O pessoal que faz rapel aqui em Limear é o Rodrigo, o Marcelo e o Rodrigo também. O primeiro a descer foi o Rodrigo. O rapel é rápido e curto. Ideal para iniciantes. Mesmo assim, vale a brincadeira pela beleza do local. Depois, mais alguns acertos no equipamento de segurança. Dessa vez, não foi necessário o uso do capacete, tênis e outros acessórios indispensáveis em decidas maiores e mais difíceis. O único jeito para soltar a terra firme é nadar. O rapel, tudo bem. Pior parte, tem que entrar nessa água gelada. O rapel é divertido, é fácil, é bom para quem está começando, como eu falei. E o lugar, não preciso falar nada, né? Vocês estão vendo que o lugar é maravilhoso. Agora, vamos para a próxima tirolesa. São 12 metros de corda que ligam um lado ao outro da piscina natural. O ideal é praticar a tirolesa no verão, quando os dias são quentes e se refrescar nas águas é um convite irrecusável. Já no inverno, as águas gélidas provocam uma sensação única. Mesmo assim, valeu o batismo no Encontro dos Rios, a grande atração de Lumiar. É hora de forrar a barriga, né? Porque a gente não falou o dia inteiro. E temos aqui a comida especial, caseiríssima, do Zezé e do Marcelo. Vamos ver se vocês vão provar, né? Que delícia de feijão. Não, você não encontra feijão assim em qualquer lugar, né? Uma batatinha, um queijo meninas, queijo enralado, um oréganozinho, um repolho e um arrozinho, para finalizar. Vamos lá, vamos atacar isso aqui, porque a fome está negra. Almoço e janta, gente. Almoço e janta. E durante a noite, nada melhor que se esquentar à beira de uma funheira. E ao som do forró, os integrantes da banda Nossa Cego, uma banda típica aqui da região. O pé no chão não para, agora é hora de arrastar o pé. E outra coisa típica da região, na hora do forró, é colocar a batata doce para assar na fogueira. A gente fica por aqui. No próximo programa, vocês curtem as belezas do Sana, na região serrana do Rio de Janeiro. Pé no chão e até lá. 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 Pé no chão e até lá.